Música Estamos aqui na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Orofino, onde daqui a pouco, como vocês podem ver aqui na sala Orofino, vai ser entregue os prêmios aos contemplados da promoção Natal Iluminado 2014. Obrigado mais uma vez por participarem do Natal Iluminado, as empresas, principalmente as empresas que colaboraram conosco nesse Natal. E nesse ano de 2015, a Associação Comercial faz 80 anos. Então, esperamos ter grandes surpresas durante o ano. E o Natal Iluminado 2015, espero que seja tão bom quanto isso foi, ou melhor. Então, agradeço a participação de todos aqui. E vamos começar distribuindo a premiação. Primeiro aqui, com relação às fachadas, a premiação da decoração das fachadas. O quinto lugar, Maria Lúcia da Silva. O quinto lugar, Maria Lúcia da Silva. O segundo lugar, aqui representando o educandário de São José, Adriana, que vai representá-lo. E o primeiro lugar, no concurso de fachadas, a Rosa Inês Zoratini. Vamos passar para as vitrines. Em quinto lugar, a Tokitô. Quem vai receber é a Camila. Em quarto lugar, da DIC Calçados. Quem vai receber é o Nick. Aplausos. Aplausos. Bom, então vamos à entrega do sorteio. Bom, no décimo sétimo lugar, Rosa Cavalcante, Melo de Oliveira. Parabéns, viu? O décimo sexto, Tamara Cássia de Freitas, que adquiriu na Guita Modas. Tomamos o Hamilton aqui para poder entregar o prêmio. O décimo quinto sorteado, Annalice Marcassini, que foi sorteada pelo Madini Autoposto. Chamos a Cláudia aqui para poder entregar o prêmio. Décimo quarto lugar, o Joaquim Barreto. E como não tem nenhum representante da Banca do Mário, eu mesmo vou entregar aqui. Décimo terceiro lugar, Flávia Franceli dos Santos. Foi premiada através da Exclusiva Boutique. Convidamos aqui a Soelen e o Paulo para fazer a entrega. O décimo segundo lugar, João Pereira Neto, da padaria, que foi premiado pela padaria Centenário. No décimo lugar, Renata de Souza Lopes, que foi premiada através da Ouro Carnes. Agora vamos passar para o oitavo lugar. que ganhou a geladeira aqui, a Rita de Cássia Matias. Planeta Kids. Convidar a Luísa para poder fazer a entrega. Sétimo lugar, Lucas Penac. Foi premiada através do Bar Brasília. Fernando, para a entrega. O sexto lugar, agora, também é uma máquina de lavar. Letícia Lomônico da Silva. De querida, Felipe Acessórios. Convidamos o Wesley aqui a fazer a entrega. Quinto lugar, o notebook, Jussara Maria Rodrigues. Adquireu na Macol. Bom, é o outro notebook, da Letícia Marques, que adquiriu na oficina mecânica do Paulão. O Fabiano faz a entrega. Terceiro lugar, Danise de Lima Ranieri. E o pessoal da Núcleo Boutique, que vai fazer a entrega dela. A Elie N. No segundo lugar, ganhou uma ATV de 51 polegadas aqui, o André Pereira, que adquiriu na fábrica de óculos. Bom, e o primeiro lugar, que é o carro ônibus, meu companheiro Lázaro Cleodineide Souza, o Lazinho, que adquiriu na Ouroblocos. Vamos chamar a Cleusa para poder fazer a entrega dela. Aplausos 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 Fala para a gente da emoção de ter ganho esse prêmio aí. Olha, é uma emoção muito grande ter ganhado esse prêmio, viu? É uma TV de 51 polegadas, né? Eu estava presente no dia do sorteio, né? Compareceu ao palco. A gente é pego de surpresa, né? Mas é uma alegria muito grande. Foi um final de ano muito feliz e o início de 2015 melhor ainda, né? Eu só tenho a agradecer a Deus pela sorte de ter ganhado e a sua ação comercial por ter organizado a campanha de Natal Iluminado, né? Faz para a gente aí um balanço de como foi para a associação comercial organizar e com tanto sucesso que foi, né? Queria agradecer primeiramente a participação de nossos associados, as parcerias com a SIGRAF e com a Prefeitura Municipal. Também foi muito importante a participação dessas parcerias. Com relação à premiação, eu acho que foi uma boa premiação. teve uma... não sei se... São 17 prêmios, cada um de uma associada, então foi bem distribuído, né? E esperamos que quem não ganhou esse ano passado consiga, nesse ano de 2015, o seu prêmio para receber conosco aqui. Você acabou de receber teu prêmio, esse belíssimo carro aqui, um prêmio da Associação Comercial na promoção Natal Iluminado 2014. Fala para a gente aí da emoção de você ter ganho esse prêmio dentre mais de 160 mil participantes, você que ganhou o carro. Fala para a gente sobre isso. É com grande alegria que a gente está recebendo esse prêmio hoje. A ficha agora caiu, mas a emoção continua. A gente continua emocionado. É difícil falar, sabe? É complicado. A gente nunca ganhou nada, né? Nunca teve a alegria de receber um prêmio. Quando recebe, recebe logo um carro. A gente fica emocionado. A gente fica muito feliz. A gente vê que o papai no réu... Desta vez, a gente não acreditava que ele existia. Agora a gente acredita que ele existe e foi bastante generoso. Quantos cupons você depositou? Na verdade, a gente depositou três cupons. Só? Três cupons. A gente colocou 300 e não ganhou nada? Então, a gente colocou três cupons. Foi um metro de aria que eu adquiri lá na Uro Blocos da Creuza. Quanto você gastou em dinheiro? 90 reais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.